Há também a faceta do Pacheco Tradutor, da qual a obra-prima, que não aparece o nome dele, é o Dicionário Filosófico de Voltaire, editado pela Presença, e foi assim. O editor da Presença dá a obra a editar ao Bruno da Ponte, outro amigo comum. O Bruno da Ponte faz assim, dá um dos volumes ao Pacheco para traduzir, e traduzi-lo o outro, faz o contrato com o Espadinha, tradução Bruno da Ponte, e fica à espera que Pacheco e o editor pressionarem o Bruno da Ponte. Então, essa tradução, ainda faltam umas coisas, e toca telefonemas, cartas, de grande aflição para as causas, para o Pacheco. Bom, em última análise, em desespero de causa, Pacheco termina o seu trabalho tradutor, atirando-se para a máquina, diretamente, escrevendo diretamente à máquina, com o original francês daqui, e mais nada. Ia lendo e teclando todas as palavras, que, na altura, ele não sabia traduzir, nem tinha ali de se dar a mão, punha encarnado, merda, caralho, por aí fora. Bom, terminou aquilo, esqueceu-se, foi logo ao correio, e manda para Bruno da Ponte, o qual recebe aquilo, muito contente, e vai logo ao editor entregar, aquilo traduzido, o qual o editor fica muito contente e manda logo para a tipografia. Pacheco está a dormir, na paz dos anjos, tinha feito o seu dever, quando se lembra, ai, onde abre, e veio rapidamente para Lisboa, para ver se conseguia parar aquilo, porque os tipógrafos, são pessoas muito honestas, não percebem nada de escritores, sabem que os escritores são assim coisas, e se o escritor põe merda ao caralho, ele vai, e bomba, tecla, e põe aí tal, e colar, porque estava encarnado. Bom, mas sim senhor, Pacheco consegue travar, vai ao editor, é, mas não, já mandei para dizer, ai, que eu tinha lá umas emendas a fazer, uns preciosismos, consegue travar aquilo. Mas não travou o seguinte, eu tenho essa edição, é o dicionário filosófico de Voltaire, onde, a paz nas tantas, o Voltaire, faz uma relação dialética, entre isto e aquilo, e tem uma nota do tradutor, que diz assim, ou seja, deliciosas sandes de merda, tradutor, Bruno da Ponte. A tradução, de facto, é um desastre, é uma vergonha, e infelizmente, saiu com a minha assinatura, que era a quem o editor, tinha encomendado a tradução. Oh... Oh... Oh...